E aí galera do YouTube, beleza? Bom, quem tá falando aqui é o Bruno e no vídeo de hoje aí vamos começar mais um Dragon Universe de Dragon Ball Z Budokai 3 Naquela coleção Dragon Ball Z Budokai HD Collection que tem um Budokai 1, Budokai 3, Tals Vamos começar aí o próximo na roda de personagens que seria o Kid Gohan Ok, já conseguimos alguma coisa, um lado potente Vou jogar com esse perralhinho Ah sim, uma coisa que eu tinha esquecido Esse negocinho aqui que eu acabei de fazer Que é, se apertando RB, ele canaliza as energias e tudo mais E encontra algumas coisas que podem passar despercebidas Não é nem despercebida, tipo, você consegue localizar sim isso Só que isso aqui ele exalta muito mais Quer ver, ó, bem claro Deixa eu achar um ponto que tenha isso Olha o que tem Horizonte, não? Não tá Não chega Aqui por aqui tem Não Vamos lá pra 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 que tem missão Aqui Não Tá, 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 tá Aqui Opa Quando eu vejo cidades, eu gosto de passar aqui perto Porque eu posso encontrar algo interessante Não Opa Bora aqui pras montanhas Provavelmente a gente vai treinar com o Piccolo Você vê, ó, aqui, ó A gente apertar o botãozinho aqui, ó Aquela rajada de luz ali A gente vai dar uma passada aqui E vamos ver o que a gente consegue destravar Acho que não começou nada A gente vai ver O Piccolo vai falar alguma coisa A gente tem montanhas, montanhas E aqui atrás também temos montanhas Tão tímido, ó Eu tenho demais Mas eu tenho certeza que aqui não é Então a gente vai passar por aqui e ver o que a gente encontra Ah, tá A gente destravou o que? Evil Mystery Uniform Sei lá o que, tá ok Vamos separar o outro Miaum Uau, que legal essa animaçãozinha Não sabia que tinha isso Ah, tá Ele não sabe o que aconteceu Encontrou a Cápsula Tá Outra skill Uh, isso é importante Essa skill aqui Você recupera a vida Durante a luta Então vamos equipar ela Porque ela pode ser útil Chicken and Egg Ball Ela pode recuperar três barrinhas de vida Só que também O que ela ocupa no seu No seu set aqui É bom ela recuperar alguma coisa mesmo Essa daqui não é A luta ainda Então vamos ver o que é Pode ser mais alguma skill interessante Ahn Que skill que é essa Fruits of Training Tá, essa serve Pros Gohans Pros Tranks Pro gente Vai limpar uma porrada de gente Agora que só tem A luta Contra o Piccolo Então bora lá Vamos chamar uma porrada de Seba Man Pra assistir a luta Porque deve ser uma luta legal Não vamos apanhar muito do Piccolo Tá Tá, tá A gente sabe Tem que ganhar dele A vida é bela E tal, tal, tal Nossa Cavala Cavala Uou Hidden Potential Tá Ele nesse Hidden Potential É tipo o Kyoken do Goku Só que a diferença dele Pro Kyoken É que aqui você tem Mais meia barra de Ki Coisa que não acontecia Com o Kyoken Kyoken, como você quiser chamar Ih, nossa Ele deu um olhar maroto aqui E você não vai me acertar Nesses ataques de bosta Porque eu odeio esse tipo de ataque Porque ele dá abertura Pra aqueles ataques Esse tipo de ataque Eu tava tentando evitar Só que não rolou Defende, defende Apertei o B Merda Aperto o A Agora eu vou apertar o Y Porque ele vai apertar o Y Agora Quer ver que ele vai apertar o Y Eu vou mostrar pra vocês Agora que ele vai apertar o Y Ele não Ele apertou o B O que eu tinha acabado de apertar Ou seja, como eu apertei o Y Ele vai apertar o Y De novo Porque ele vai apertar o Y Agora Não, ele apertou o X Que bosta E pra compensar Ele ainda vai soltar Um Special Bean Cannon Legal Massa O que mais pode acontecer Eu perdi a luta Por causa desse Special Bean Cannon Engraçado, né? Você não precisa do Goku ficar segurando Eita peste Recuperar Vida Ah, moleque Nossa, que delícia isso Aquela skill que a gente equipou Foi um muito útil Aquela lá pra ativar Você tem que fazer o seguinte Você aperta O botão de defender E pra baixo Duas vezes Como se você tivesse Tipo, carregando o Ki Aí ele ativa E a gente recupera a vida Ele vai terminar esgotadão aqui A gente solta um Mano, ele não tem nenhuma Zenko ainda, velho Que bosta Destructive Wave Vai dar a bunda, Piccolo Ó, 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 ó Nossa Ele gastou Ele gastou O Ki dele Pra dar um Deflect Num ataque do Ki de Gohan, mano Você é louco Olha Nossa Nossa Vai apanhar também Ah Não posso deixar meu Ki Acabar Nossa Esse Destructive Wave Tirou Uma vida ferreira Opa Esses Esses Dóis monstruosos aí Nossa Nossa Tomou Tomou Caiu uma montanha Nessas cotas Seu tapado Agora ele vem Voar pra cima de mim O que que vai acontecer? Vou acabar com ele Ó, ó Nossa Nossa Não, pera Não foi que meu clone G Fulei Isso foi Isso também Isso não Isso não era pra rolar assim Agora a gente vem Uou Nossa Moça Opa Assim não Assim não Deixa eu ver Eu ganho mais vida? Não Tem só um Taunt Acho que só pode usar uma vez Por batalha Nossa Nossa Olha que vaca Vaca Bisca Biscate Você não vai matar No fim Chupa Chupa Não 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 Ah não Filho Nossa Viada Kenga Nossa Bisca Falta um sopro Pra eu ganhar de você Eu pretendo fazer nesse vídeo Os três Que tem Do Kid Gohan Que não são só esses Não Os três do Kid Gohan Os três do Gohan O Kid O Team E o Adulto Então tem bastante coisa ainda pra fazer Nesse vídeo Então bora lá E o Piccolo Não vai ganhar da gente A gente já faz um Guard Break aqui Carrega o máximo de Ki É triste Porque aqui a gente não tem um ataque Como um Kamehameha da vida Uh Ele vai perder Ele vai perder Ele vai perder Disputa Disputa Ninguém ganha de mim Ninguém ganha de mim Disputa Viu Como ninguém ganha De mim Disputa Viu Falei de ser Nossa Esse de Chope Voe Tira uma vida do caramba Velho E o Gohan Ele ainda não tá dando Um dano É considerável Então A gente tem que dar muito A parte Pra tirar Uma quantidade de vida Mínima Aí fica difícil E tipo Bolinha de aqui Não refresca muito Minha vida O lado bom É que Eu tô com bastante Vida Caramba Que eu tô com bastante vida Eu tô com a mesma quantidade Que ele Agora eu tô com bem mais Porque eu usei aquele skill Marota Nossa galera Eu vou equipar aquele skill Geral agora Porque aí eu recupero a vida Durante a luta Isso é mágico Ah Chupa Nossa Eu entrei nesse modo Pra apanhar Nossa Nossa Chupa Chupa Nossa Ah filho Que uma Visca Nossa 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 Que bosta Falta um sopro Pra ele perder Um sopro Ah trouxa Perdeu Zerro ela Ufa Achei que ia perder de novo Era meio difícil Mas do jeito que eu sou Cagão né Vai saber Vamos ganhar aí Nossa Ele já subiu 4 levels No caso do Gohan Eu não vou nem upar Muito XP Não vou nem upar Muito vida Quer dizer Eu vou upar bastante Ataque Porque ele precisa muito disso Vamos aí já os 4 que a gente ganhou em ataque Porque essa luta foi chatinha Ah Tal 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 O treino Pra melhorar Os saídinhos estão chegando Vou procurar ver se encontrar alguma coisa aqui antes de ir pra luta Opa Viu só Como é legal ficar procurando essas coisas Pra cá Opa Ó A gente ativa esse modo aqui Nossa ele não encontra Que triste Eu achei que ele encontrava Não é tudo Opa Encontramos alguma coisa Alguma skill Silver membership card A gente pode comprar Skills mais caras No modo No modo No shopping que tem e tal Eu encontrei uma esfera de dragão Cara Que legal Agora eu preciso só achar mais 7, 6 Vamos cuidar aqui Opa Nossa Tô encontrando bastante coisa Isso porque Peraí pra procurar Uh Radar O radar Ah delicious Bora Opa Aqui Temos uma esfera Aqui Ó Ó E agora a vida é bela Tudo fica mais fácil Errei Encontrei a esfera do dragão Se não me engano Eu tenho a quantidade limitada De quantas esferas Você encontra Pro fase do jogo Mas Se você puder pensar Também É A esfera com o Kid Gohan Ela é um pouquinho curta Porque você só vai Vai até Só vai até O Freeza Você não vai até Céu Muito menos Que o Kid Gohan Porque o Gohan Ele cresce Então Ó Viu só Mais uma E Vamos pegar Já são 3 Errei Encontrei a esfera do dragão Cara O radar é mágico Olha só Agora eu passo aqui Perciando E darali E darali E darali E darali Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Ativar Cara Me irrita isso Porque antes Ele encontrava Eu achava que ele encontrava tudo Mas não Ele não encontra tudo Ele encontra uma coisa só Oh Seu meu poder Estravando alguma skill Recume Razer Gun Eu não jogo Com o Recume No No Diago Universo Então Para mim Isso não faz Muita diferença Porque eu não vou fazer Uma custom Dele Para jogar Em torno Primeiro que eu nem Jogaria com o Recume Em primeiro lugar O que temos aqui A Hackenda Por causa do Kame A luta Não Vamos ver o que tem aqui A gente pode Estravar algum personagem Talvez Hello Tá Tá Não Tá Não dá muita coisa não Caraca Velho Tanta coisa A gente tem um ponto aqui Eu não sei que raios é Mas a gente vai descobrir Dinheiro Dinheiro Agora Vamos ver com o país que Tem aqui Teve mais algum Não 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 Tá E agora Vamos para a próxima luta Que se eu não me engano É o Não Não É o É o Porque o Gohan Já estava no Treino Então deve ser Onapa O que é pra cá Eu vi alguma coisa Aparecendo Eu vi alguma coisa Aparecendo Eu não estou louco Acho que eu estou É eu estou Ah a luta já é aqui Não Aqui tem alguma coisa O Yamcha O Yamcha é um personagem que muda muito de cabelo Se você parar pra perceber Eu via ele Em umas duas Três fases De cabelo Eu acho Tá 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 Vamos chamar Saibamans para assistir a luta Porque É bom ter uma plateia Nossa Eu vou lutar contra um Saibamans Derrote o inimigo E eu não destravia o maldito do Mazenco Ainda E eu vou apanhar pro Saibamans Fica vendo Eu vou apanhar pro Saibamans Porque eu não tenho o Fork Mazenco Que é uma skill ridícula que ele já devia ter Pra eu não apanhar tanto Porque aí eu ia conseguir Usar algumas skills Pra Nossa Tem que ficar esperto Porque Saibamans tem um ataque chamado Self-destruct Ou seja Nessa vida você E eles morrem Só que eles te matam Então Você perde uma vida do caramba Você morre Não é que você perde uma vida do caramba Você perde toda a sua vida Vai ver Mas então mano O Mazenco é tipo uma skill É tipo o Camino Errado do Goku Você vai usar o tempo todo Então você precisa dela o tempo todo Ai que merda O cara adora esse skill Mano Agora que eu descobri ela Eu não descobri ela Na época que eu jogava Dragon Ball Z Com frequência No ápice do meu vício Então Eu jogava muito Modéstia à parte Sem essa skill Agora imagine com essa skill Nossa mano Fazer a festa Ele tá fazendo a festa Em cima de mim Eu tô falando velho Eu tô apanhando pra um Saibamans É tipo Apanhar pra um Cell Junior Não O Cell Junior Tem mais Tem mais Competência de que um Saibamans Saibamans eles brotam no chão Ai Tira Nossa Ah não Ah mano Double kill Eu não acredito Mano Esse ataque dele é uma bota Tipo ele se mata Só que Ele não tira tipo muita vida Ele tira toda a vida Isso me deixa muito frustrado Tipo já são duas lutas com o Gohan Que eu perco as duas Velho Isso é muito frustrante Parece que eu sou novato nisso É triste Ah Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar mais ainda Vou fazer você ser autodestruído de vergonha Nossa Tô parecendo os caras soltando com as Trazes de efeito idiota Vai Olha só Vai apanhar agora Só agora Depois eu deixo Opa Sai 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 Teste Você vem aqui pra apanhar Você é capaz Você é só pra apanhar um pouquinho Mano Sei lá Parece que ele tipo Ele chega na quantidade de vida baixa Tipo agora É capaz dele Se ele tiver tempo de usar O self-destruct Não posso dar tempo De usar o self-destruct Porque se ele usar o self-destruct Ele vai querer grudar em mim Se ele querer grudar em mim Ai filho da Ah Trouxa Chupa Ha Achei que ia perder Pelo self-destruct de novo Porque tipo Esse ataque ele é muito idiota Porque ele Ele perde Na verdade A função dele é Não deixar você ganhar Isso é muito triste Aumentar o ataque do Gohan É bem eficaz Então vamos deixar o ataque do Gohan Bem alto E com a vida Eu me viro com esse Com aquela skill marota Do Tiki Inseto lá Ah Ah Para 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 Vegeta Algo até aqui ainda Acho É O que temos aqui Ah não Battle Point Battle Point Não tem necessidade De ir Temos alguma coisa Aqui por perto Só vai Para Battle Point Tá Vamos voltar Para as montanhas Seminar logo Esse Storm Mode Vamos lá Esse vai ser rapidão Deixa eu ver Já 15 minutos de vídeo Eu só estou apanhando Legal Sai da mesa para ver a luta Sai da mesa para ver a luta Olha que plateia maravilhosa Quase me mataram É o Nappa Nossa É o Nappa E ainda não tenho O que foi o Primazenco Que triste Vai começar Vai começar Vai continuar assim também Sempre falando Nossa 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 Eu sou muito burro Eu podia ter usado Esse tempo Dele Enquanto ele estava Se recuperando Eu me recuperar Também Mas não Eu tinha que soltar Uma bolha de ki Para dar 0,001 de dano Nele Achando que eu ia me dar Bem com isso Legal Eles têm algum problema Que eles gostam De se transformar Achando que Eles vão ganhar Alguma coisa Com isso Eu só estou ganhando Dois de cabeça Ai é Outpat Nossa Tem que ser inteligente No começo Aqui Você não consegue Ir na força bruta Porque você não tem Como na força bruta Então você tem que usar Sua massa cifálica Então use Sua massa cifálica A seu favor Você sabe Que ele tem Um certo padrão De ataque Tipo Se você Por algum acaso Se tivesse Algum ataque Pro Gohan Que ele Soltasse Algo tipo Um azento Mas que eu saiba Como você só destrava Um azento Depois Tipo Lá na saga Do Freezer Já acontece Você sabe Que ele vai dar O teleporte Então você tem Que ter Uma quantidade de ki Considerável Para você não Se ferrar Durante esse teleporte Porque tipo assim Ele vai fazer o teleporte Tipo instintivamente E ele fazer o teleporte Instintivamente Ele vai começar A pegar Todas as barrenhas De ki dele Aí você pode Quando a cança deles Acabarem Se a sua vida Não acabar antes Você vai começar A contra-atacar ele E aí já vai Uma boa A vida dele Embora Vamos upar Em ataque Também Tudo que eu tiver Para upar Em ataque Com essa criatura Eu vou upar Porque Ele ainda não tem Uma zinco Cada soco Que eu dou Tem que ser Muito bom Acabamos Save game Off course Vamos fazer Um overwrite Aqui Nossa Essa saga Foi uma das mais chatinhas Até agora Porque ele não é Um personagem muito forte No começo Diferente do Goku Hava Mas ele Acho que o auge dele Não é nem Na luta contra o céu Acho que o auge do Gohan É na luta contra o céu Mano Que ele tá muito fortão Então Aqui ele tem uma zinco Me diz que ele tem uma zinco Tomara que ele tem uma zinco Eu quero muito que ele tem uma zinco Fala que ele ganhou uma zinco Uma zinco Uma zinco Uma zinco Uma zinco Ah Tal 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 E não destravamos uma zinco ainda Mas a luta não começa aqui A luta começa mais pra cima Interessante depois eu procurar As esferas do dragão de Namek Porque Aqui acaba Então Vamos ativar aqui E vamos curar o mapa Encontrei uma Duas Talvez Duas São duas aqui Vai tirando Três mais dois Cinco Mais um pouquinho E eu encontro Todas Não é pro outro lado Que eu tinha visto Pra cá Pra cá Deixa eu virar Deu Eu tô ligado Que tem mais uma aqui Eu vi Não tô louco Opa Quase Quase Passou A gente volta Meia volta Aqui o Pita Aê He hei Aí fala de adiar Gambau Eu sou inteligente Sacanagem Que vocês fizeram aqui Mantendo leatos Do radar do dragão Que você tem que ficar Realmente caçando Isso é algo pra manter a fidelidade E tudo mais Só que não é prático Tudo bem que o radar não é prático Em vários aspectos Mas enfim Acho que tinha mais lá na Acho que tinha mais lá na terra Eu deixei passar Logo Eu não vou conseguir pegar Todas as escadas Eu vou Fora Pra mostrar pra vocês Como é encontrar O Shenlong Depois disso tudo E eu vou mostrar Quer ver? Aqui He hei I fight a Dragon Ball Ok Sabemos Falta só uma Velho Só uma Seria muito legal Se encontrasse ela Muito legal Muito legal Muito Pera Como que eu tô Tá Eu tô procurando o mapa De uma forma Que se eu manter reto Eu encontro ele mais cedo Mais tarde Tudo falando Fala pra mim Que eu vou encontrar Que eu ver Aquilo ali atrás Que eu tô vendo Não Não Eu tô procurando o mapa Vamos cá Ahn 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 Que esse mini mapa Me confunde Porque eu acho que eu vi uma coisa Sendo que eu não vi Não mano Um buraco Parece Na história do dragão Que bosta Tá zoando que eu não vou encontrar Opa Acho que eu vi ela ali atrás Será que é o mesmo ponto que eu tô achando que é a história do dragão Não Não Um ponto parecido Que é a história do dragão E Deixa eu ver Vamos pra missão Depois a gente vê As esferas Se eu não conseguir Paciência Opa Será que tá por aqui né Aí eu encontro Pra casa E Aqui Capsule House Fala pra mim que eu vou conseguir Masenco 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 Tá Eu ouvi do seu pai Peraí 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 Você sentiu isso E É aqui Vai ser aqui A próxima luta Vila na Mech Provavelmente vai encontrar Osterinha verde Não Caraca velho Eu achei que ia encontrar Todas as esferas Nesse vídeo Que triste Que boladinho Reto Aqui Caraca do Guru É É É Ele vai destravar Todo o potencial do Gohan Aí ele vai conseguir O Massenco Fala que é o Massenco Massenco O Can you lock Hidden Potential Eu já tenho isso Eu já tenho isso Capsule E Luta Já Vegeta Oh não Vamos equipar Esse skill aqui Né Coloca Potential Mas eu tenho Então por que ele me deu outra Tá Deixa eu ter Ali vai ter luta Certeza como 2 e 2 são 4 É o mesmo lugar que a gente lutou contra o Rikun Na campanha do Goku Então provavelmente aqui também vai ter outra luta Caraca já são 20 e poucos minutos Eu não terminei nem a do Kid Gohan Legal Massa Ahn Nossa Quanto diálogo Meu Deus do céu É aqui mesmo Quando eu tiver tipo pras últimas lutas eu vou ver se eu encontro Rikun e Razor Gun e tal Eu vou ver se eu encontro a última esfera Acho que a gente vai lutar com o Rikun Depois a gente vai lutar contra o Gneel E já era A saga Do Kid Gohan Aí depois a gente já parte pra do Team Gohan Que não é muito comprida Ah Eu tenho uma Zen Podia ter uma Zen Podia ter uma Zen Que é muito legal A viada Nossa Esse Esse jeito dele carregar o Kiman Eu acho ele muito gay Essa empinadinha na bunda Ele fica Essa reboladinha dele Sei lá Muito viada A hidden potential Ok Então eu não vou dar brecha pra ele Porque minha vida já tá na última barrinha E não fiz nada direito ainda Ah como é ruim Não tem um ataque de longa distância decente Aí eu tenho que ficar dependendo do que? Do ataque ou para a corpo de um personagem forte Vou dar o field break Ativei a skill E agora eu vou bater nele Fakas Porque agora eu tenho mais vida que ele E eu me sinto mais confiante Legal Seria Mano Seria legal se depois Quando a gente destravasse O Super Saiyan em pausa A gente conseguisse entrar No Super Saiyan com o Kid Gohan Seria muito legal Mas isso não rola Infelizmente Ai que bosta Como é um horror você apertar o botão um segundo antes e você não dá o ataque Opa Fioti Calma aí Menos Manera aí Manera as emoções Manera as emoções Manera Manera Eu tô com uma vida a mais que você Deixa eu ficar assim Opa Opa Não Que não Que não Filho de uma pisca Já era mano Perdi Se eu voltar eu volto vivo Se eu voltar vivo eu ganho Ai filho de uma Nossa Que viada Ele deu um ataque Que achando que era o bonzão E ele ganhou mano O cara que rebola a bunda Pra carregar o Ki Ganhou de mim velho Que deprimente isso Não teve uma luta com o Kid Gohan Que eu ganhei de cara Uma Uma Sabe como isso é triste Nem a do Saibaman velho Nem a do Saibaman eu ganhei dele de cara E nem a do Mikuma aparentemente Mikuma eu não ganhei de cara Mas aparentemente eu vou perder mais de uma vez Ai filho de uma Nossa velho Que raiva É Vai lá Com o cara de teleporte Mano Eu já tô na última barrinha de vida Caraca Nossa Nossa Sai de perto de mim Nossa Agora você vai apanhar Você vai apanhar muito mano Você vai apanhar muito Você sabe que é muito Com o Amy Maiu Nossa Que saco Agora ele tá no mesmo nível de vida que eu Só que ele ainda tem mais vida do que eu Eu tenho que dar um jeito nisso rápido Aí disputa Disputa ele não ganha De jeito nenhum Já ganhei Ótimo Tem uma diferença na vida dele Ae Ae Putz A diferença que eu abriu já Despeço Caraca velho Tá difícil Ae moleque Chupa É bom quando é com você É bom quando é com você né Seu troux Legal né Bacana Não 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 De novo não De novo não Ai Como é bom ser baixinho Ah trouxa Chupa Ah que coisa boa Achei que ia perder duas vezes mano Duas vezes não Duas vezes é o cúmulo Já basta perder uma Ai Acho que eu vou Upar uns dois pontos Comando três pontos Acho que eu vou ocupar em vida Criou o pato em ataque Pra ver se rende alguma coisa Mas se eu deixar Continuando pôndo em ataque Eu não vou ter vindo bastante Pra dar o meu melhor Agora eu destravei quem Eu destravei o planeta na mech Como estágio Isso é muito importante Ok Agora eu vou dar mais Mais uma culiada E ver se eu encontro A última esfera do dragão Porque eu quero Falar com o Xilong no final E ver quais são as opções De Recompensa Será que eu vou encontrar Dá muito negócio Encontrar Mas aparentemente Eu não vou Deixa eu ver Deixa eu definir um ângulo Que a gente vai passar por tudo Aqui Vamos reto Só olhando o radar Só olhando o radar E apareceu alguma coisa Não Mano Toda vez eu vejo aquilo Eu acho que é A esfera Só que não é É um buraco Que parecia ser a esfera Toda vez E não Realmente A outra esfera Estava na terra Não tem como voltar Vamos terminar de olhar Porque vai que aparece Opa Tá lá Tem bastante coisa Nenhuma delas É a esfera Mas Ela entra na MAC Dinheiro Talvez Ahá Uma skill Skill boa Ah não Aqui é É Recuperar o que Recuperar o que Nem é tão assim Porque Dá pra recuperar Durante a luta Numa boa Então Não tem tanta necessidade Papai está ferido Aqui vai ser o de mil Isso Podia ter Mano Ia ser tão legal Se eu conseguisse Todas as esferas Só que eu não vou conseguir Tão fácil Nesse vídeo E tem mais uma luta Aí Vou chamar o Seba Mans Aí Atenção Aguarde a contagem Dos bips Para que a luta De verdade Comece Ai Ah mano Vai entrar Ah bosta Eu não achei Não 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 Ah filho De uma Barrinha de vida Ah bosta Já tô com Ah mano Vai se ferrar Velho Agora Vai vendo Transforma Agora Você vai Apanhar Aqui Quietinho Enquanto Você vai Ficar quieto E eu te bato Nossa Guard Brick Guard Brick Guard Brick Eu tinha quebrado A defesa Dele Nossa Sai Tira esse pé Na minha frente Velho Não mano Eu tô muito pé da vida Agora Eu tô muito P Ah Ah Sai 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 Mano do céu O que eu faço O que eu faço Em 3 combo Ele faz E uma sequência Dele Isso é muito Bosta Eu sabia Que ele Mano Se ele for Pra pensar Um pouquinho Ele vai soltar Algum ataque De longa distância Ou ele vai inventar De ficar no Hypermode Sai Nossa Sai daqui Sai daqui Eu dei sorte que ele inventou esse transfer Na mala Se ele inventasse esse transfer Eu tava meio na bosta Não Não Tipo O que eu demoro o maior tempo Pra fazer Em 1 combo 2 Ele já Reduz toda a vida Que eu Recuperei Com a skill Mano Eu tô muito pé da vida Velho Tipo Muito pé Da vida Nossa Sai 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 Inseto Nossa Mano Tipo Se ele conseguir me jogar na parede agora Eu morro Não Não Ah Chupa Ganhei Trouxa Ah Mais 5 tentativas Pra ganhar do Inceptio Não Mas eu vou fazer Todos Subir 4 níveis Vou upar em vida Né Deixar 7 e 7 Minha vida é bela Mano do céu Ai Que cancela Tá Acabou essa saga Zeramos Ok Chingo Han A gente travou o Chingo Han Vai ter todos aqueles créditos finais Consegui pular Ótimo Maravilha Produzido By Nankubangai Games Nankubandai Games Etc Tals Vou deixar aí rolando Save Progress Yes Of course Mano do céu Que treta Lutar contra ele Overact Pode apertar É o que você quiser Mano do céu Até suei nessa 45 minutos Arredondando aí Pra fazer Uma Campanha Agora a gente vai começar Do Chingo Han Eu falei que ia fazer num vídeo só E eu vou fazer num vídeo só A do Chingo Han agora Do Chingo Han Mas acho que é mais suave Porque na minha cabeça Ele tem o Kamehameha Então A gente vai conseguir Ok Passou Etc E tal Igual a tua skill Kamehameha Ai graças a Deus Kamehameha Fruits of training Não Chicken Egg Gameball Eu gostei dessa skill aqui Então eu vou deixar ela equipada A gente não tem um radar Eu nem vou caçar o radar Se não Eu vou ficar aqui muito tempo Ai ai Agora que eu já me recuperei Daquela lá A gente consegue ir aqui numa boa Porque a gente tem o Kamehameha Cara Um ataque simples como o Kamehameha Ele faz uma diferença Muito grande Tipo ó A vida do Pipo por exemplo Ó Vou dar uma surra nele De longe eu só não tenho o Kamehameha Eu já tirei um pouquinho mais de vida Certo E assim seguindo Você tem o Hidden Potential? Não Nossa Eu dou um Grad Break Lá do Rally Cup Park Kamehameha Aí ó Entenda Você tem um espaço melhor Pra você administrar Coisa que não acontece No Quando você não tem O Freaking Mazenko E aqui ó Ele pode até tentar desviar Mesmo que ele desvie Ele ainda toma um pouco de dano Porque ele não conseguiu escapar antes Entendeu? É mágico isso Nossa Nossa Opa Pera Se não né Senhor Piccolo Senhor Piccolo Eu posso ter um personagem que tá um pouquinho melhor Eu vou ler Fica bem mais fácil Aqui a vantagem que eu tenho aquela skill maravilhinda Chamada Chicken Ball and Egg Que é aquela skill que eu posso Que eu posso Reduperar um pouco da vida Nossa mano Tô até falando Nem conseguiu falar direito Olha esse Kamehameha Bem na cara dele Claro que ele tá dando um pouco de dano Porque eu não equipei ainda Eu não Aumentei nenhum nível Tipo ataque Mas eu vou Mano Aumentar ataque vida Acho que é primordial aqui Tipo Antes eu ia meio aleatório Tá ligado Eu pensava em aumentar Tipo Todos os pontos Proporcionalmente Tipo Conseguia Duas Opa Pera aí Eu não vou perder aqui não Pera aí Eu não equipei a merda da skill Ah legal Não tenho ela mais Ah Mano Eu vou perder de novo Mano Não acredito Não acredito Você não vai ganhar de mim Então Antes eu tinha Achava que eu podia Equipar elas numa Ah mano Vai dar velho Vai dar a onda Acredito Perdi de novo Que deprimente isso Mas vamos lá De novo Mais uma vez Não é possível mano Não é possível Ah Bosta Então É Como eu tava falando É Antes eu pensava em E aumentar todas as skills Tipo Na ordem Que eu ia recebendo Recebia Vai Era Era vida Ki Ataque Defesa Supondo aí Eu colocava um eki Depois Um em vida Depois um eki Depois um em ataque Um em defesa E fazendo isso Até chegar lá embaixo Mas ai tipo Eu percebi que não era muito Muito prático Ou até nem mesmo Muito rentável Tipo Eu demorava muito tempo Pra ver qualquer resultado Dessas skills Na luta Tipo Minha vida aumentava quase nada Então eu não via muita diferença Meu ataque não dava quase nada Então eu não via muita diferença Mas ai eu comecei a upar tudo de uma vez Tipo Eu quero melhorar minha vida Eu vou aumentar todos os pontos que eu tenho em vida Tipo O personagem fica meio desproporcional por um tempo Fica Só que ele fica mais Você vê os resultados mais rápido né Você vê eles De uma forma mais palpável Que nem quando a gente upa Quando a gente upou toda a vida do Goku No modo história que a gente jogou com ele O que acontecia A gente Via que a vida dele Tava muito grande Isso ajudou bastante Em várias lutas Entendi É que são essas coisinhas Que decidem Uh Ha Ha Ah Viado Não Ha Ah amor Ah Que delícia Ganhei Ah Maravilha Pelo menos né Agora chega de perder Vamos aumentar a vida Porque o negócio tá feio 1043 Ganhando os 4.3 de XP Vamos colocar 2 aqui 2 aqui Tá tudo certo Mas então Tipo A vida do Goku tá muito grande Porque eu upei Tudo que eu fui ganhando Foi pano em vida E tipo O Goku participou de várias lutas também Então isso ajudou Agora Eu não sei pra onde a gente vai Na verdade eu até sei Mas eu não Não sei o que vai ter aqui Se vai ser outro treino com o Pico Se vai ser já os androides Eu acho que já são os androides E eu esqueci de chamar o Saibamaze Pra ver a luta Kuririn mano Eu não quero Treinar com o Kuririn Eu quero que chegue logo os androides Eu quero chegar na luta Com a pessoa perfeita Com a forma perfeita Caraca velho Todo mundo me dá uma surra Com o Kuririn mano Que deprimente isso Ah ele tem o Lock Potential Eu esqueci de equipar o Lock Potential Ele liga o Lock Potential Eu achei que ele não liga o Lock Potential Ah que legal Opa Só que meu Kamehameha Kuririn Cara Destructor Disque Nossa velho Essa skill Meu primo adorava usar ela Contra mim É muito legal Tipo a gente Lutava Ele adorava jogar com o Kuririn Não sei porque até hoje Mas quando ele jogava Ele só usava esse maldito Destructor Disque E acho que eu quando jogava Nossa Tô com um assunto Pro Kuririn É isso mesmo que é o Ktson É isso mesmo que é o Ktson Não vou Eu tô com uma surra Pro Kuririn Tem coisa errada Vamos igualar essas barrinhas de vida E resolver essas experiências Caraca velho Eu tô com menos vida que ele Que merda Ó ó A viada Escapa disso Ah Agora eu ganhei Já era Ganhei a luta De primeira Sentir sensato Porque se eu perder do Kuririn Também é o Kumu Não é o Kumu É o fim do posto Então Eu adorava jogar com o meu primo Então a gente usava Ele usava bastante Destructor Disque Tipo quando você faz A campanha do Kuririn Também você não tem Muitas opções Ou você usa o Destructor Disque Na maioria das coisas Ou você vai ficar Banhando Feio Até dizer chega Enfim né Caraca velho É quase uma hora de vídeo Ah Total Total Temos a luta Vamos pra Kami's Lookout Vamos ver o que temos aqui A gente Trava um Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Ah moleque Super Saiyan Ele já deixa equipar Fruits of Training Eu equipei o Chicken Ball Chicken Egg and Ball Por que eu não posso usar Convert Gouges Que é um Item skill Tá Beleza Tô com o Kamehameha E tô com o Super Saiyan Ótimo Maravilha Logo logo vai ter o Super Saiyan Dois E o Kamehameha Pai e filho Agora vamos ter aí Uma luta de Goku Shin Gohan Contra Goku E o cara já quer se transformar Super Saiyan Beleza Mano ele nem é apelão né Caraca Nossa Pai Você tá Ferreira aí Cargar o Kamehameha De boa Transformar o Super Saiyan Transformar o Super Saiyan Agora bora pro fight Nossa velho eu odeio isso Ele usou o Kamehameha no momento certo Pra impedir O meu ataque Eu queria muito saber Manjar desses times e tal Mas isso é tudo questão de Prática E agora Nossa Eu tomei um dano ferreiro O legal é que fica muito igual Isso E ele tá tomando Adoro isso nessas competições Porque eu sempre ganho Tipo Quando tem a chance de competir e tal Quando eu não tenho Eu sempre tomo mais dano Nossa Eu e ele foi pra casa de chapéu Só que eu não tô tão ruim assim Nossa Carrega o Kee Kee carrega Rápido Rápido Muito rápido Aí Amor Aí eu vou ganhar E ganhei a luta Rá Chupa Yes Chega de perder Chega Já perdi demais pra um vídeo só Perdi tipo Pra todas as lutas Se você parar pra sumar no final Vai dar Uma derrota E uma Vitória Certeza Tá Usei a skill Que ele queria que eu usasse Ok A gente já Conseguiu Derrotou o papai Nossa velho Aquela luta contra o Frieza Me deixa muito pé da vida Agora Vamos ver A gente passou por vários pontos interessantes aqui Não quero Battle Point Battle Point é só um lugar pra você lutar E Perder Tempo Na verdade Você ganha uma XP Fazendo isso Mas Não tô com tanto tempo Que eu gostaria ter Pra fazer esse tipo de coisa Carinthal Vamos ver o que tem Corinth Tower Ahn Boa Vegeta e Tranks Bela bosta O que eu explico não serve pra mim Vamos subir E acho que tem uma luta depois, não lembro qual. Caraca, vira. Eu não vou olhar ali, eu não vou ficar tentado a fazer isso. Vou direto pra luta no céu já. Oxi. Esqueci de algum detalhe. Algum detalhe muito importante. Será que já é a luta contra o céu? Nossa, já é a luta contra o céu? Minha vida pra dele não tá com tanta diferença assim. Tem meia barrinha de diferença que eu já vou mudar isso agora. Vamos lá pra esse pessoal aqui e vamos pra porrada. Não, é tipo, é muito sacanagem porque o céu, se ele fica sem... Se ele ficar com o que baixa, ele não perde a forma perfeita dele. Mas eu, no caso, perderia. E ele me acertou. Eu vou apertar o B. Porque eu tô sentindo que é o B. E eu vou defender. Defendi. Viado. B. Agora vai ser o B. Porque eu apertei o B não outra vez, vai ser o B agora. Defensa. Ah, chupa. Tem que lembrar que o céu que tem aqui no maldito ataque do Energy Field, ou seja, fiquem espertos Nossa, ele derrotou meu Kamehameha com uma bolinha de Ki Caraca, eu já tô perdendo vida, eu não vou perder de novo, chega de perder Mano, eu acho isso muito bosta, tipo, eu solto meu Kamehameha, o computador tem, tipo, uns 3 a 5 segundos Pra ele pensar se ele vai soltar o Kamehameha ou não, ele solta e faz o duelo Mas se eu resolvo fazer isso, tipo, eu vou com o meu segundo, eu não consigo Mas o computador consegue, eu acho isso muito sacanagem Ah, mano, vai dar Ha, trouxa, chupa, apertei o X, sabe por quê? Porque o X significa que eu acertei o alvo, e eu acertei o alvo Uh, trouxa, agora apertei o Y, porque o Y significa que eu acertei por cima Ih, eu acertei, acertei, não, eu errei Mas eu também tinha parado ele nessa, então ficou elas por elas Ah, trouxa Kamehameha, ha, uh, delícia Nossa, que legal soltar o Kamehameha com ele parado assim Agora, ó, a gente põe o Kamehameha daqui Pra ele ver que o Gohan não brinca em serviço Eu ganhei, seu trouxa Chupa, Zeruela Já estamos aí em quase uma hora de vídeo Subimos alguns levels Com esses 3 a gente põe mais 2 aqui e 1 aqui Tá tudo igual, a vida é bela Tem mais alguma luta aqui? Eu acho que não Até onde eu lembro, eu não tenho Destravamos quem, 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 quem? Cell, obviamente Acho que tem mais luta aqui Cell Game Ring É, tem que ter a luta dele todo ferrado, o Super Saiyan 2 e tal A gente vai destravar agora o Super Saiyan 2 Ou provavelmente o Kamehameha pai e filho A gente tem o Kamehameha, o Super Saiyan 2 Ok Nossa, agora o Gohan fica todo fodão e fala Desista, Cell Eu vou ganhar de você Agora temos Coi Skill O Kamehameha pai e filho Essa eu sei Esse ataque eu sei lançar, então vai ser muito legal Porque tipo, a gente vai conseguir fazer a cena clássica do Kamehameha pai e filho Então preparem-se Eu vou fazer de tudo pra soltar Seu monstro, você voltou Bom, eu prometo você Você não vai ficar aqui por muito tempo Outra barrinha de vida, eu começo com 4 Barrinha de vida, ó, que difícil Se bem que de vida também, né Mas enfim, o Kamehameha foge Foge, foge 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 Oxi, você acha que vai me acertar, é? Bom, já tenho esses 5 barrinhas aqui Vamos ativar Ah, peguei, já era Chupa, trouxa Vamos fazer o Kamehameha pai e filho Porque eu acho essa cena muito louca E eu vou soltar ele pelo menos 2 vezes Só nesse vídeo de raiva Pra demonstrar todas as vezes que eu fui acertado com um ataque desse tipo E não sabia Ah, chupa, trouxa Eu ganhei Eu ganhei Encara essa E vai ter o Kamehameha pai e filho E você vai segurar Ó o Goku ali atrás Super Saiyan 2 Ah Nossa velha, que lindo isso É lindo essa cena Porque Quando eu jogava no Kamehameha 2 Eu não sabia soltar esses ataques Durante o Mob Story Agora eu sei Então é mágico isso Porque ele perdeu uma vida ferrenha E eu vou soltar outro desse Se ele não ficar ligeiro Quer ver? Vou soltar outro Só pra ele parar de ser Trouxa Ó, você sabe se transformar Eu também sei Ele vai tentar soltar o ataque dele E eu vou soltar o meu Ai Viado Ah, mano Vai dar Vou apertar o B E vai ser o B De primeira Quer ver? Ou tem defesa Não, é o X Vai estar o Y Porque eu apertei o Y Ele defendendo o Y E agora Defendi, defendi 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 Não, eu apanhei O signalógico foi A e X Agora vai ser Y Vai ser Y Não, B É uma bosta, né? Eu vou soltar algum ataque Não Vai soltar Vai dar um stiginho maligno Pá, 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 pá Pá, 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 pá Nossa Acho que eu tô tomando um dano Meio grande Puts, que lá merda Ele tinha conseguido Nossa Eu perdi Eu soltei um caminhar Pá e filho Perdi, velho Que deprimente isso Já chegamos A uma hora de vídeo Então agora Eu tô muito pé da vida Agora eu só vou apanhar Com face Assim, com face Com C maiúsculo Porque eu tô muito pé da vida E eu não vou nem dar chance Pra ele De ele me atacar direito Eu vou reduzir a vida dele A dois pontinhos Pra ele morrer De fato Contra o Cameraman Rapaz Filho Vai morrer De feio Quer ver? Vou deixar ele com a barrinha de vida Aí eu vou soltar O Cameraman Rapaz Filho E vou Aí, duas barrinhas, será que dá? Não preciso nem matar pra descobrir. Eu vou soltar aqui. Ó, acho que daqui já dá. Vamos carregar. Ó, que massa. Rage Mode, ele tá vindo pra cima de mim. E eu vou soltar o meu ataque. Aí. Ah, mano, ele me fez sair do meu Super Saiyan 2. E agora eu vou ter que matar ele. Porque ele não devia ter pique, mas ele fez. Então agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que... Ah, mano. Bosta. Eu vou finalizar ele com o Kamehame, rapaz filho. Isso é algo decidido já. Agora eu me transformo. Fujo. Solto. Uh, chupa, trouxa. Vai perder. Vai perder. E vai perder feio. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Kame. Kamehame. 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 E vamos ficar nesse Kamehame. Imagina o que eu tô falando Kamehame. Quer dizer, chega. Ah. Filho da... Filho... Nossa, que filho da... Nossa, que filho da uma bisca, velho. Ele conseguiu pra um tequinho de nada, mano. Que viado. Isso é tudo pra ele não perder no Kamehame, rapaz filho. Mas ele perdeu da mesma forma, porque ele não aguentou a pressão. E eu ganhei. Yes! Cara, que mágico isso. Tipo, eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Eu comecei a gravar, acho que era meia noite, tralala. Mas eu não tô nem aí, mano. Porque a adrenalina aqui tá alta. Ah, que coisa linda. Finalizamos. E agora, acho que a gente encerra a saga do Super Perfect Form. Isso é com o céu. Tá, é pra ele se transformar naquela forma que ele fica todo musculuzão. Que nem o Freeza ficaria. Tal, 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 tararará. Destravamos quem? O Gohan. E o Gohan agora vai ter todo esse texto e tal. A gente vai pular. Pulamos com sucesso. Meu dedo daqui a pouco vai ficar com bolha. Mas eu não tô nem aí, porque é muito legal jogar isso. Eu fiquei muito pé da vida. Agora eu tô muito feliz porque eu soltei o Kamehame, rapaz e filho, velho. Isso é uma sensação, tipo, mágica. Eu me matava pra soltar esse ataque antes. Eu achava que, tipo, se eu soltasse uma porrada de Kamehame, rapaz. Uma hora ia aparecer o Goku e fazer o Kamehame, rapaz e filho. Só que não é bem assim que funciona. E eu já descobri isso na prática. É uma hora e três. Agora vamos para o último Dragon Universe do vídeo. Que é do Gohan. Cadê? Gohan. Ele tá no nível 14, nível 14. Só o Goku tá no 18. Acho que é porque o Goku tem umas lutas a mais. Vamos lá. Gohan. Essa luta... Esse vai ser da hora. A gente vai lutar... Se não me engano, a gente luta com o Super Buu. Assim, de personagens importantes... É o Super Buu. E... Super Buu da Bura. Ou da Bura. Quem chama como quiser. Vamos lá. A gente já começa com o Super Saiyajin. E o Kamehameha. Duas skills muito importantes. Eu vou equipar o Chicken Egg & Bow por enquanto. Porque ele pode dar uma forcinha pra gente. Assim, a gente vai visitar... O... O Gohan. E aqui a gente vai encontrar... Um personagem muito carismático. Que... Quando eu conheci ele pela primeira vez... Eu confundi totalmente o nome dele. Que é o Goten. O Goten. Eu chamava ele de Goten. Porque eu achava que o nome dele era esse. E não... Não sabia da fusão. Isso é muito engraçado. Tipo... Nossa, mas ele escreveu o nome dele errado. Como assim? Será que é porque é na versão americana? E o nome dele é outro? Só que na verdade não é bem assim. Depois eu fui descobrida a bendita da fusão. Aí tudo fez sentido. Ficou claro com a água. E agora... Você vai apanhar. Mais um pouquinho. Sim, sim. Guard Break. Isso. Isso. Tome. Tome. Nossa. Que delícia. Ai, que delícia esse combo. Esquiva. E solto esse Kamehameha nas suas costas. E você apanha. E apanha mais um pouquinho. E toma esse outro Kamehameha só pra ficar marcado. Tá. Gente, esquiva. E eu solto esse Kamehameha na sua força. Pra você perder um pouquinho do seu Ki. Toma mais esse. E eu finalizo. Ainda não. Bom, já destransfonei você do Kamehameha do Super Saiyan. Então eu tô suave. Derrotei o Goten sem dificuldade. O problema realmente era o começo. Porque agora aparentemente vai ser mais suave. Nossa, já tô no level 5. Vamos pra 3 de vida. 2 de ataque. E vamos seguir essa linha até mais pra frente aí. Bom dia. E eu ainda vou conseguir deixar o personagem no máximo. Mas esse dia não vai ser hoje. A gente extravou quem? O Goten? Ó. Mágico. Agora vamos para cá. Vou nem ficar vagando muito por aí. Pra não encontrar coisas. E ficar curioso. E demorar mais. Porque já tô demorando nesse vídeo. Plans. E também, tipo, eu posso me frustrar muito. Não, na verdade, nem tem como. Porque aqui sem encontrar o radar. Ah, Videl. Se encontrar o radar, tá tudo nesse planeta. Não tem nem essa história de estar em outro. Então aqui eu posso ficar suave. Porque vai estar aqui. Então eu acho que eu vou, talvez, caçar o radar do dragão. Porque aí eu vou conseguir pegar todas as esferas. Então... Uh, disputa, 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 disputa. Ha, ha, hu, ha. Perdeu. Tome. Ó, vamos perceber, gente, rapidão. Ó, recebe aí, rapidão. Que boas. Toma mais esse. Só pra você não esquecer o recado, né? Apanha um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Toma esse Komehameha. Valeu. Ih, toma esse só pra finalizar? Não? Ok. Caraca, velho. Ela tá com muito Ki. Ou seja, ela pode facilmente... Me mandar pra longe e começar um Dragon Rush. Mas eu não vou nem tentar bater nela. Porque o Ki dela tá acabando. E agora eu posso finalizar com o Komehameha numa boa. Finalizei. Tchau. Um beijo e um cheiro, video. Menos mal. Quer dizer, eu tô cansado de perder já. Chega? Ok. Ok. Mais dois levels aí. Eu tenho os Z-Points remanescentes. Vou upar um pouquinho mais em ataque. Ok. Pra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Você é forte e tal. Eles dão uns pegas. E não. Não vou lutar com o Babidi agora. Vou criar e tentar encontrar a esfera do Gran... Ah, as esferas... Talvez eu encontre as esferas sem a necessidade do radar. Tudo bem que fica bem mais difícil. Mas é possível. Tem gente que faz isso. Ah-ha! Ah, pra-pa-pa-pa. Preia. E volta. Sempre olha pra ver se não é a missão, né? Dinheiro. Ah, quem dera que você não fazia se encontrar dinheiro. Queria que você fazia. Volta. Vamos encontrar algo por aqui. Ou por aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Mano, tem vários pontinhos de interrogação aqui. Nossa, a gente não falta. São oportunidades de encontrar coisas. Aqui a gente vai encontrar coisas. Ah... Pá-pa-na-pá. Aqui. O que que a gente tem aqui por perto? Será que tá aqui? A casa do Vogohan. Encontrei o Kidborn aqui. Ah, tá. A casa do Vogohan como... Como... Cenário. Ah... Pá-pa-ra-pá. Geralmente é nas cidades que a gente encontra. O Vogohan de Space Chip eu vou lutar contra o laburaco. E o que a gente lutar contra ele agora? Pá-pa-raí. Vogohan de Space Chip e Desert. Desert é uma coisa que me interessa. Vogohan de Space Chip não. Ok. O que a gente estravou? Soaring Dragon Strike. Só o Gohan pode usar. Vamos ver que pareça. Porque se eu... Ah, tá. É tipo o Dragon Twist do... Do Goku. Bem parecido. Por aqui. Opa. Aqui. Sabia que tinha aqui perto. Não tá louco. Esfera. 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 Fala aqui, Esfera. Fala aqui, Esfera. Uh, I found something good. O que a gente encontrou? Silver Membership Card. Mais um desse. Achei que só podia ter um de cada. Mas beleza. Vamos derrotar o Dabura aqui. A gente já colocou um skill boa. A gente tá com o Super Saiyan. Deixa eu ver. É o capeta? É o capeta. É ele mesmo. Tá. Vamos derrotá-lo. Era por personagens como ele. Que tipo, minha mãe não deixava eu assistir Dragon Ball. Porque falava que... Era o capeta e tudo mais. Darari, darará. Tá. Tem mensagens preliminares até dizer chega nisso. Mas eu não quero dizer que eu tô assistindo isso. Que eu virar um capetado. Que eu vou sair fazendo 50 gramas na tua direita. Mas sei lá, né? Enfim. Sir Dragon Strike. É isso mesmo. Ah, moleque. Nossa. 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 Brutalidade pura. Carregar um pouquinho. Que boça. Por quê? Porque você não vai me derrotar. Porque depois que eu já apanhei demais. Eu tô com muita fúria acumulada. Ou seja, você não vai me derrotar tão fácil. Saca? Tipo, palma. E você não vai arriscar gastar o seu maravilhoso Ki. E um teleporte. Não. Você fez isso, velho. Como você pode se pôr em burro da buraco. Que ela façama ele. A cada lugar eu vejo de uma fama. E... E... Toma. 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 Ah, tá. Ele tinha se transformado. Agora ele resolveu se retransformar. Agora eu vou te tirar daqui. Pra bem longe. Pra poder fazer isso, ó. Toma. Ah, você quer entrar de engraçado? Beleza, então. Chega mais aqui, Brods. Toma, toma, toma. Toma. Não? Ok. Recebe aí. Ou então... Esse. Ah, mano. Cara, o que me irrita neles é porque qualquer sequência mais forte dá nisso. Eu apertei o B. O B. E eu defendi. Quer ver? Não, eu não defendi, mano. Que bosta. Y. Eu não vou perder, velho. Se eu perder, eu vou ficar muito frustrado. Muito frustrado. Chega de perder, né, velho? Será que ele tem algum ataque quando ele completa o Dragon Rush? Não sei. A gente vai descobrir agora. Porque eu apertei o X. Eu defendi. Yes, eu defendi. Porque é um negócio incrível. Parece que, tipo assim, quando o inimigo faz Dragon Rush, ele tira uma vida do caramba. Nossa, que mentira. Nossa, que mentira, velho. Eu não acredito que eu perdi. Não acredito, mano. Que ridículo. Nossa, mano do céu. Uma hora e doze de vídeo. Eu já perdi a conta. De quantas vezes eu perdi. Quando eu tiver de tamanho, se eu for colocar um tentador, vocês viram como isso é frustrante. Ah, vai. Sai daqui. Ó, ó, ó. O Senhor Dragon Strike. Ah, filho de uma bisca. Ó, ó. O Super Sai de mim. O Senhor sai de perto de mim. Falou? Falou. O Senhor Dragon Strike. Nossa. Sai. Sai. E sai. Beleza. Valeu, hein. Falou. Ah, eles também erram. Tem o timing dos ataques. Só que eles erram menos. Mas esse daqui tá errando. Então, ó. A gente vai dar um bode assim. Não. De boas. E faz isso. Aí você vai dar um dano básico nele. Eu, teoria, como a gente tá com mais vida. Só que ele tem um negocinho chamado... Ah, filho de uma bisca pra não falar outra coisa. Eu apertei o A. Da outra vez ele apertou o A. E agora eu defendi. Eu defendi. Eu acho que eles tem um padrão. Só que eu esqueço desse padrão. Agora, se eu enfrentar ele já não, eu sei que vai ser o A. Mas eu espero que seja, né. Se não, eu tô meio que ferrado. Vou carregar o Ki. Pera lá aqui. Pera lá aqui tá. Sword Dragon Strike. Só pra ficar ligeirão. Ó, ó. Nossa. Esse que eu ia me errar aqui. De brinde. Nossa. Dois por um. Dois por um. Valeu? Falou? Ó. Fica no chão, seu Zé Ruela. Agora a gente ganha um pouquinho de XP. Subimos aí dois níveis. A gente vai manter isso meio desequilibrado durante aí o upgrade do Gohan. Tipo, você vai deixar um pouco mais em vida. Depois vão ter ataque. Falando eu, né. Você organiza aí como você achar melhor. Dabura. Destravamos ele. E tipo, se eu não me engano, pra você destravar o Supreme Kai. Tinha uma setinha que você passava aqui em algum lugar. Ok, mais dinheiro. Porque tem umas skills que são meio caras. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa. Aqui por perto. Não. Acho que no meio do deserto tem. Por aqui tem. Aqui. Acho que eu vou ver alguma coisa. Battle Point não. Mas pro meio do deserto. Não acenda seu Battle Point, por favor. Se tem muito negócio, eu preciso qualquer outra coisa. Aqui. Mountains. Mountains não é o meu próximo objetivo. Então deve ser lá. Aí ele, tipo, dá um peido atômico. E chega lá. Videl. Videl. Você me diventa aqui. Tal, tal, tal. Babidi. Fazer o melhor. Tal, tal, tal. Ganhou uma skill. Beijo da Videl. Tá explicado. Aí ele já ficou todo assanhado. Cara. Tinha alguma coisa aqui. A casa do Goku. O que será que tem aqui na casa do Goku? Uma skill. Uma skill. Tirar uma skill muito forte. Tipo, muito forte. Titi's Wish. Não. Caraca, velho. Só no lugar não tinha uma skill que era com o Supreme Kai. Que você ia depois e se derrotava o Nabura no meio do deserto. Acho que eu estou equivocado. Enfim. Qualquer coisa. Eu testo depois. E quando eu encontrar. Eu morro por 6. Aqui tem alguma coisa? Não. Aqui tem. Ah. Paparapá. Não. Minha aqui das montanhas costuma ter. Porque ninguém tem saco para ficar passando pelas montanhas. Não. Nada. Bolhosos. E aqui eu vou estar contra quem? Games Lookout. Uh. Eu lembro. Acho que eu lembro. Forest. Se eu não estou enganado. O que é aqui? Ah. O Super Kameram Errar. Os equipares do Super Kameram Errar. Deixa eu ver um negócio. Ah tá. O Super Kameram Errar é no... Opa. Equipa aí. É o... É aquele que nem você fica vermelhão. Aí você... Aperta o mesmo botão de novo. E você solta o Super Kameram Errar. Ah tá. A gente vai lutar contra o Majin Buu. Tá explicado. Porque a gente precisa do Super Kameram Errar. Ah que saco. Tinha esquecido como ele é chato. Ele tem uns ataques muito do da mãe. Nossa. Eu dei esses personagens que se esticam. Porque eles tem um... Uma... Uma vantagem muito grande. Teoricamente é claro. Tipo... O fato deles poderem... O fato deles poderem... Ter um pouquinho mais no alcance. Dá uma diferença a certos momentos. Tipo... A chance deles erraram o timing de... De dar aquele golpe que vai dar um dano maior. Não é tão grande. A chance deles errarem. Entende? Sacanagem. Vamos soltar o Super Kameram Errar. Pó. Caiu. Agora ele vai... Kameram Errar. Não. Imagina o que eu tô falando Kamer ainda. Pra não perder a graça. Mano. Ataque Win. Graças a Deus. Acho que eu perdi de novo. Aí ele volta. Vai com um pouquinho mais de força, só pra você perder, assim. Aí você perde. Nossa, eu explodi. É aquele que explode a terra? Que é onde eu sei que o meu irmão aparece aqui e a gente tá aí na Mech? É isso mesmo. Agora sim, a vida dele. Eu tô com uma pequena vantagem sobre ele. Agora eu vou ativar o Hyper Mode. Também é claro, né? Se ele deixar... Ah, mano, vai dar um. Ah, mano, tá zoando, velho. Eu ia soltar o ataque dele naquela hora. E ele vai e tira. Que saco. Cara, me irrita isso. Porque quando eu invento soltar o ataque na hora certa... Ah, mano, vai dar. Ah, mano, vai se ferrar, mano. Eu invento de fazer o ataque especial antes da hora e eu perco assim, mano. Isso é triste. Eu não vou mais fazer isso, tipo, começar já a soltar. Não é tão legal que eu venho fazer isso no Naruto. No Naruto é diferente. Porque no Naruto eu faço isso e ainda consigo ganhar. Aqui não, parece que tem alguma mágica que eu resolvo fazer isso antes. Da o cara tá com menos de duas bainhas de vida e eu perco feio. Mas eu não tô nem aí. Eu vou fazer de novo. Porque eu gostei de fazer isso. Ah, trouxa. Nossa, mano, agora que eu achei isso fácil, já era. Vou fazer isso direto agora. Nossa, foi no max. Nossa, a diferença tá bem grande. Agora você perdeu feio, cara. Você perdeu feio. Agora, ó, eu volto, explodo. Você entra no Kamehameha. Receba toda a energia dentro dos seus poros gordos que transformam as pessoas em chocolate. E fica aí de boas. Mano, parece que eu não tive a tanta coisa assim dele, velho. Isso é muito frustrante. Vamos errar. Toma. Ele é ligeiro. Tipo, ele faz um movimentinho de nada, como se fosse avançar. Nossa. Agora, eu vou deixar ele apertar o botão antes. Eu vou apertar o A. Quer ver? Ele não defendeu. Eu já tô batendo nele. Agora, pra entrar ali a fuda, eu vou apertar o Y. Agora que eu apertei o Y, ele não vai defender. Ele não defendeu. Ótimo. E agora, pra finalizar, como eu sei que ele tá apertando o X, eu vou apertar o B. E eu subo contra. E ele defendeu. Viado. Mas beleza. Eu dei um dano bacana nele. Tivei que fazer uma barrinha de vida. E eu tô com uma vantagem boa, cara. Isso é muito bom. Meu dedo que tá começando a doer. Eu quero ver quando chegar lá. Eu tô com super bom. Cara, eu odeio esses ataques. Tipo, eu odeio profundamente esses ataques. Tipo, ele foge. Ele foge da linha reta. E consegue fazer curva. Ou seja, mesmo se eu esquivar pra lane do lado, eu ainda vou tomar dano. Carregar o Ki aqui rapidão. Não, eu vou nem soltar outro super comer hammer rápido, porque não vai ter graça. Eu vou só no... Não, eu soltei o meu primeiro. Nem vem. O cara do teleporte ele é cagão. Eu ainda não vou aprender como faz esses macios. E aí eles estão tudo ferrados. Mas esse dia não vai ser hoje que eu vou aprender. Então, paciência. Carregar o Ki. Nossa, ele apertou antes. Soltei o comer hammer. Carregar o Ki. Perdeu. Perdeu. Trouxa. Chupa. Carrega. Vem pro pau. Você acha que o que? Eu só ganho na base o que eu mesmo me errar? Não é minha não, Fiote. Não sei na porrada também. Ó. Nossa, se eu soltar agora, vai ser linda. Não consegui. Vou. Viado. Quase. Carrega, 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 carrega. Consegui o Super Saiyan. Ótimo. É um começo. Aí agora, ó. Porrada, porrada, porrada. Kamehameha. No. Viado. Sai, sai, sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Desgruda. Kamehameha. Ha. Não. Não, 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 não. Kamehameha. Ha. Kamehameha. Carrega o Ki, carrega o Ki, carrega o Ki. Eu sogo. Eu sogo. A minha Kamehameha aí de boas. Beleza. Valeu. Qual mais esse? Qual mais esse? Eu sabia que ele ia desviar. Eu viro desviando. Mas aqui eu vou ganhar na porrada. Vou ganhar na porrada. Aqui, vê. Aqui, ó. Ah. Uh. Não, 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 não. Cara, eu soltei dois... Dois. Dois super Kamehameha nesse infeliz. Ele não morreu no super Kamehameha. Nossa, velho. Eu tô muito... Nossa. Ah. Respira fundo, bro. Respira fundo. Esse é um vídeo que você tá perdendo. Pacas. Nem vou cortar esse vídeo, porque, tipo... Eu quero que fique longo, porque vocês entendam o meu sofrimento de como... É ruim? Você se noob no jogo. Ah. Ah. Aqui. 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 Ótimo. Super Saiyajin. Mas que o básico que eu tinha esquecido. Super Ruin, Dragon, sei lá das contas da Shifri. Ah, mano. Ó o bosta. O cara... Nossa. 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 É muito... P-ba-bi-da. Kamehameha. Não. Nem vou usar mais nada. Vou ficar nas táticas antigas. Porque sem ver qualquer coisa nova eu não ganho. Eu destruvo o cenário. Tipo, eu destruvo um pedaço da terra. Mas eu não ganho. Então eu acho isso muito bosta. Então eu vou ganhar dele assim, na raça. Porque se você tem que fazer diferente, eu não ganho. Então agora vai ser assim. Vamos deixar o dinossauro aí me ajudar. Ele vai tentar pegar o Majin Buu. Ele não vai conseguir. Ficou engraçado. O Majin Buu já teve que transformar ele em chocolate. Mas não. Ele estava com medo do dinossauro. E... Ixi. Você acha que você vai dar uma... Você vai dar uma pirueta de... Ah, filho do ar. Cabeça. Não. Quer assim também? Não sei. Só que o meu é mais legal. E o meu eu acerto. Diferente, né? Como o cara acerta. Cara. Vamos à terceira tentativa de um Super Kamehameha. Terceira. Terceira. Vamos ver se vai dar certo agora Mano do céu, que lixo de ataque foi esse Eu deixei pro último segundo E tomei na minha bomba Ele tomou dano do mesmo jeito, mas mesmo assim Não foi a mesma coisa, tá vendo? Nem destruiu o planeta Nossa, tô muito ruim Tô muito estressado Ah, que delícia Nossa, nossa Nossa, nossa Tenta fazer alguma coisa assim É triste, né? É chato, você não consegue, né? Ah, que pena A barrinha de vida De Ki que ele tinha enchido Era justamente necessário pra ele conseguir fazer Acho que o Angry Explosion Talvez Só tem essa barrinha mais uma Fica ligeiro, fica ligeiro Escoci neiro Ganhei, ganhei, tô quase Tô quase, tô quase Não vou deixar nem ele respirar Trouxa, ganhei Chupa Tipo, eu tive que soltar um super câmera me errar Errar Pra depois conseguir ganhar dele no mana-mano Legal Ganhei Dois levels Que aqui Mágico Vou botar tudo em ataque agora Não tô nem aí Ai, ai Level 11 Geralmente acaba no level 14 Então deve ter aí Acho que só o Luta do Super Buu agora Se não falha a memória Só o Luta do Super Buu É, ele conseguiu O Hidden Power Elder Kai Unlock Ability Beleza, conseguimos isso É por aqui, acho Acho que agora que a gente consegue Destravar o Super O Supreme Kai A gente vai procurar aqui Com as nossas maravilhosas Maltons É aqui que a gente destrava o Super Kai? O Supreme Kai? Acho que é Deixa eu ver Tá Que é isso? O Supreme Kai's Outfit Só uma roupa Não, eu quero a roupa Eu quero o O Supreme Kai Isso ficou meio homossexual Mas enfim Por aqui no deserto Eu tô ligado que ele aparece Ah Medite, 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 medite Não? Certo aqui Não, aqui eu já vou lutar contra alguém Provavelmente vai ser O O Kengo Que eu esqueci o nome Ah sim, o Super Buu Deixa eu ver É nesse deserto aqui Que aparece Acho que é nesse daqui Deixa eu ver Caraca, velho Tinha um lugar aqui Que aparecia Aparecia Um lugar pra você falar Você ia encontrar o Vegeta E quando você falasse com ele Você ia conseguir Um lindo e maravilhoso O Supreme Kai Porque eu nem sabia Que dava pra jogar com ele Descobrir esses dias Mas mesmo assim Você se trava ele Passando por aqui Agora eu não lembro Se tinha que zerar a campanha Do Gohan Algumas vezes Antes disso É que assim Como tem sempre que passa Depois de um ponto específico Eu vou tentar Mountains Pô mano, aqui é um alcance bom Então se fosse pra aparecer Já teria aparecido Então vamos pra monta Vamos ver lá o que acontece Cara, é quase uma hora e meia de vídeo Mano Ai, minhas costas E eu vou zerar Eu vou conseguir derrotar Seja lá quem for Atenção Dentro de alguns bips Começará a luta De verdade Eu perdi Yeee Ah, mano Vai dar, velho Eu tava carregando Corri Legal Mas não Não Rage kick Eu ativar esse kill Só que na hora que eu tava ativando Eu morro Nossa, eu perdi Ó, que pena 309 de ataque Ele me deu 343 Ele ganhou de mim E já são Uma hora e cinquenta Só Mano Eu tô com certeza Meia hora Só nesse cara Agora eu ganho Não Agora eu ganho Não 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 Tô mais de brincadeira Agora eu ganho Simples Você não vai ter espaço Pra pensar Superbo Você não vai ter espaço Pra Hypermode O mode Que você quiser Etc Raikus Park Você não vai ter tempo pra isso Eu não vou nem usar Skill especial contra você Sabe por que? Se você usar Skill especial contra você Eu vou te dar brecha Pra você começar Um ataque em cima de mim Que eu não quero que você faça Então Fjort Você tá muito na merda agora Você não vai dar espaço Pra eu respirar Ficou? Você Nossa Nossa Vai ter como Você não vai ter espaço Pra respirar Não sei se você entendeu isso ainda Entrou no supermode Legal Bacana pra você Você não vai me aceitar Eu não vou dar espaço Pra isso pra você E você Quando você chegar No fim disso tudo Eu só tenho que me arremar bem gostoso Cara E não te dou espaço Pra respirar Essa é a estratégia básica Gente Nossa Agora eu ganho dele Certeza gente É simples Agora que eu apanho Patlas Tipo Eu tomei Tipo Eu tenho uma derrota Pra cada barrinha de quiminha Então Agora eu sei como Derrotar ele Você não dá espaço Pra ele pensar Cara Eu perdi muito nesse vídeo Eu fiquei tipo Nossa velho Nossa Eu tô muito Perdiu da vida Mas agora eu já descobriu Seu ganho pra ganhar dele Sem dor de cabeça Não deixe ele pensar E se você dá espaço Pra ele pensar Ele Ele acha que ele tem Como fazer alguma coisa Nossa Toma esse que me arremar Depois de morto Só pra você ficar ligeiro Seu palerma Ai gente Vocês não sabem Como é bom ganhar Esse otário Eu ganhei só 10 mil De experiência Deve ganhar tipo Um milhão Pelas vezes que eu perdi Não acha jogo Que era bem legal né 7 e 7 Tipo Level 14 Será que ele Acabou a história do Gohan Ai Cancela Você não pode me derrotar Ai ele vai ser absorvido Tal É isso mesmo Ai Gente Conseguimos Objetivo do vídeo Cumprido Em menos de 2 horas Conseguimos aí Fazer 3 Dragon Universe E a gente travou Great Saiyaman Legal Vamos pular isso tudo A gente não conseguiu Todas as esferas do dragão Paciência Meu dedo Tá dando Pacas Agora acho que eu vou ficar Uns 2 dias sem jogar Respirar um pouco Mas conseguimos galera Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de dar um like Por favor Dá um like Nem que seja pelo meu dedo Todo torado Pelas vezes que eu perdi Pacas aí Do Super Buu Nem sei se eu vou colocar tudo Porque mano Foi Muitas Foram muitas e muitas Muitas vezes Então enfim Se você não tá inscrito no canal Não se esquece de se inscrever Beleza É Logo logo Eu trago aí outros vídeos Talvez Um outro modo de história Deixa eu ver Não tem dúvida de Saiyaman Ó Tem dúvida de Vegeta Talvez depois Mas isso fica pra um outro vídeo Gente É É isso Até a próxima galera Meu dedo tá dando pacas Eu espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou Se você achou o vídeo muito longo Se eu perdi muito Se eu sou muito noob Me dai alguma dica Pra eu não ser tão ruim Enfim Deixa aí algum comentário É isso galera Até a próxima Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau